Gostaram, gente? Gostaram? Gostamos, galera. E aí, gente, Lindra, mais uma vez aqui, a serviço de vocês. Mais uma vez, galera, trouxemos os doces lá do Rick Doces, doces malucos, né, que a gente achou lá. Inclusive, a gente foi lá, sei lá, semana passada aí. Mano, tinha muita novidade, é doideira, cara. Cara, fica aqui meus parabéns para o Ricardo, porque, cara, como ele consegue achar umas coisas tão doidas? É muito doido. Toda semana que você vai lá na loja, gente, sempre tem... Cadê? Cadê? Ah, inclusive, vai sair um outro vídeo. Você fica esperando aí, ó. É. Olha o que a gente trouxe. Mamadeira, galera. Isso aqui é de vidro? É isso. É uma mamadeira, cara. Se inscreve no canal, se você não é inscrito aí, ó, que vai ter doideira, hein? É isso. E se você quiser comprar alguma coisa no Rick Doces, usa o nosso cupom GABOB, beleza? Se você é de São Paulo, vai na loja. É do lado da estação Vergueiro, a pé mesmo, tipo, dois minutos, né? Literalmente, dá para olhar a estação, né? É do lado, você vira, sai da estação, já está na loja do Rick. Aí se você for de carro, tem o estacionamento literalmente do lado da loja. Não, sério. Quem é de São Paulo tem que ir na loja. Vamos começar a Bob, hein? Vamos nessa. Bom, o verão está quase chegando e para aquecer esta estação mais quente do ano... Nossa, está um clima de verão, hein? Ó o frio do caramba, fala sério. Olha isso que o Bob achou lá, gente. Isso daqui é um chocolate em formato de picolete. É? É, não é? Sim. Isso. Verdade. Galera, se vocês forem no Rick Doces, mano, tem que caçar lá as coisas, porque, mano, tem coisas escondidas lá, tá ligado? Sabe o que eu acho legal? Eu acho que o Rick, ele tem uma vibe um pouco parecida com a do meu pai, de comprar umas coisas muito aleatórias para vender. Muito diferentes, doidas, né? Aham, por isso que ele traz uns doces muito doidos, galera. Ele deve olhar e falar, é, isso aqui é maluco o suficiente. O meu pai é meio assim, quando ele quer comprar umas coisas para a loja dele, ele pega um negócio muito diferente. Tipo, galera, olha isso, é um chocolatinho no formato de sorvete, não é guardado em geladeira, nada. Tipo, eu achei numa prateleira lá, normal. Aham. E ele é de chocolate ao leite com... Hazelnut é avelã. Avelã, então... Mano, isso aqui, agora olhando com mais calma, está com cara de ser gostoso, sem zoeira. Então você não pegou por achar que é gostoso, no dia do ano. Não, eu peguei porque é doideira. Rick Doces, eu gosto de ir na loja porque é só maluquice. Vamos lá. Me dá isso aqui, pelo amor de Deus. Calma, cara, isso me dá pressão, mano. Caramba. Pressão. Galera, olha que legal. É um picolé. Nossa, que cheiro bom. Calma, olha isso. Calma, deixa eu cheirar, calma. Muito de qualidade. Nossa. Muito de qualidade. Não, sério, isso tem que ficar... Edição, você vai salvar isso aqui para usar nos próximos. Muito de qualidade. Mano, vai cagar, cara. Mostra para a galera de pertinho. Eu acho que o Rick Doces, na verdade... Ele prova tudo. Ele prova tudo, mano. O Rick, se você for para a Coreia, Japão, para trazer coisas diferentes, leva a gente. Não, sério. A gente vai ser o seu nariz, o seu paladar. Nossa. Mas, olha, sabe o que eu acho? Cara, você não dá nada na embalagem. Eu acho que é um picolé completamente de chocolate. Tipo guarda-chuvinha. Picolé, guarda-chuvinha. Vai, amor, vamos lá. Vai. Muito tenso. Eu vou te dar essas honras para você começar. Tô com risinho frouxo. Tá doendo aqui, né? Vamos. Isso, frouxo é foda. Ah, ele é totalmente de chocolate. Mas não, ele tem avelã dentro, né? Casquinha de chocolate com recheio de avelã. Para, meu cabelo! Que isso, meu filho? Calma. Oi, gente, eu não gosto que puxar meu cabelo. Fico brava. Muito gostoso, sério. Deixa eu mostrar para a galera. Mano. Galera, olha como é dentro. Se você der uma derretidinha, então... Mas assim, dentro é um recheio que está sólido, mas ele se descoisa, tá ligado? Ele é cremosinho. É. Nossa, tô impressionada. Tem o gosto do melhor chocolate Lindt de avelã que tem no mercado. Caramba, mano. Delícia. Ó, os caras desses países não sabem fazer embalagem. Não chama atenção. Isso aqui eu nunca compraria, cara. Claro, amor. Não foi feito para você. Foi feito para quem? Para esses desse país. Não é? Para esses desse país, né? Para essa galera aqui, cara. Para essa galera aí, né? É que quando eu estudei marketing, quando você vai trazer um produto importado ou você vai exportar um produto, você tem que trocar toda a comunicação. Identidade, né? Sim. Então, isso aqui é... não é que a marca veio para o Brasil, é que o Rick trouxe para cá. Sim. Ó, ainda bem que existe o Rick Doce, porque, ó, eu nunca iria escolher isso aqui, cara. Nunca no mercado eu ia pegar qualquer tranqueira, Nestlé, Souffler. Por falar, isso aqui é do quê? É de que país, hein? O idioma aqui, ó, deve ser polonês. Os grandes espertões aí, ó, gente, tá? Dá para ler aqui que país que é, que eu não sei. Gente, muito burro, né? Dá bem, né? Nossa, que picolé, hein? Que picolete, né? Que picolete. Olha, olha, 10 de 10. 10 de 10. Eu estou bem... Assim, a textura é delícia. Estou chocada. Parabéns, Rick. Tá, chega de comer isso aqui. Para salgar a vida, ou talvez estragar a vida, eu vou trazer a batata dos marombas. Lays. Será que Lays vai desapontar a gente? É do maromba? Não sei. Você que falou. Isso aqui é mandioca ou batata doce? Tá sabendo legal. Nossa. Aqui, aqui, tá sabendo legal. Lays sabor inhame. Inhame, é mandioca. Não. É? Inhame é mandioca. É uma... Derivado, né? Sim, é um prímoli, né? É. Inhame com pimenta, velho. Sério. Nossa. E ela é rosa, galera. Olha que legal na embalagem. Quem que vai fazer isso aqui? Não é o brasileiro, entendeu? Sim. Eu acho que Lays não vai desapontar a gente, porque o nome deles está aqui. E Lays é batata de verdade, se eu não me engano, né? E sabe o que é? Eu que vou abrir esse. Você abriu outro, né? Você vai explodir isso? Não. O que é prazeroso, que pelo menos o ar aqui dentro é bem colocado. O ar que justifica ter ar no pacote está aí. Está aqui. Porque diferente de mercado, geralmente você vai no mercado. Brasileiro? Mano, a embalagem está murcha. Você compra, você já vem picado o bagulho. Já. Você dá para comer de colher, né? É com a farofa. Tem que comer virando. É farofa. Mas vamos lá. Eu gosto disso, porque tem muito com ar. Galera, você que está assistindo agora, já deixa o seu like aí. E se inscreve, que a gente tem que bater um milhão nesse canal, né, meu povo? Quase chegando em um milhão. Falta bastante. Comenta que quem sabe você é a próxima ganhadora do gabote. Sim. Essa embalagem é bem complicada de abrir. Pegou a água? Não, aqui, ó. Vamos lá. O cheiro até que é legal. Não me apeteceu, gente. O cheiro é interessante, mas a batata, ó, galera... Olha como é essa batata, galera. Não é batata inhame. É inhame, né? Olha que doido. Tem várias manchinhas, ó. Eles pegaram do próprio inhame. Muito legal. A textura também é diferente da batata, ó. Você vê que ele é mais liso. Olha que legal. Vamos lá? Nossa. Gostoso. Lembra alguma coisa, calma. Tem pimenta. Nossa, isso aqui tem um gosto específico. Tem um gosto de momento. Momentum. Que momento que te lembra isso aqui? Sabe o momento, ó? Consegui imaginar. Você chamou seus amigos à noite para ser uma noite de jogatina. De vocês jogarem joguinhos de tabuleiro. Tá de noitinha, todo mundo sentado na mesa. Isso aqui é o petisco. Não é? É. Cara, isso é muito gostoso. Muito gostoso e leve, hein, galera? Nossa. Deixa eu ver aqui, ó. É bem crocante. Olha. Sim. Nossa, eu amei. Eu achei que eu não ia gostar. Tô chocada. Eu amei a textura. Nossa, gostoso, galera. Você vai morrer. É bem mais fraco, né? Tô. Engasgou. Tá com batom. Não, desengasguei. Nossa. Vou pegar... Vou criar uma doença aí. Tá lavada. Só tá com batom de agora, caramba. Olha, galera. Tipo assim, ele é bem mais suave que a batata. É. A batata geralmente é mais presente o sabor. Isso aqui é mais suave. É mais um petisco de estar ali sem... É tira-gosto. Tira-gosto. Né? Um tira-gostinho, né? Ai, vamos comer. Nem o mukbang, mukbang. Vamos lá. Gostei, galera. Ó, é diferenciado. Não tem no Brasil isso aqui. Deve ser cultural de outro país, com certeza. É um país asiático, né? O idioma aqui dessa batata. Mas legal, da hora. Próximo. Posso apresentar esse? Aham. Ai, esse daqui é muito legal. Galera, tinha vários lá. O Super Saiyan Rose. Super Saiyan. Tá escrito isso? Aqui, ó. Ah, legal. Super... não. Super Saiyan. É, tá certo. É, tá certo. Cara, quem que vai trazer a bebida do Game... Do Game Ball? Do Dragon Ball. Olha aquela aqui, aquele nome, né? Do Pokémon. Pokémon. O que que vai trazer a bebida do Yu-Gi-Oh? Beleza. Mas, ó, indica a coisa mais linda. Dragon Ball Z. Essa daqui é a bebida gaseificada sabor melão. Melão, galera. É muito cultural, né? De outros países, o refrigerante de melão, cara. É. Aqui no Brasil não tem, mano. É só Guaraná e Coca-Cola. Não é muito louco a cultura? Embalagem bonita, tá? Dá pra guardar. Embalagem 10x10. Eu guardaria. Ó, latinha de vários outros Pokémon. Ó, tinha do Street Fighter. Tinha de um negócio lá coreano que eu não sei o que é. Algum anime. Algum anime, né? Mas e tinham vários personagens, galera. Muito louco, né? A gente vai tentar trazer nas próximas também. A gente vai trazer, essa é a verdade. Que vai. Vamos abrir aqui pra ver qual era essa bebida gaseificada, né? Ó, galera. Tô sentindo o cheiro. Transparente. Parece uma água tônica. Bem transparente. Nossa, bem transparente, mano. Água tônica isso aí. Lembra água, é. Ingredientes. Água, frutose, açúcar branco, dióxido de carbono, aromatizante cítrico e é isso. Legal. Ninguém liga, né? Ninguém liga. Eu sei. Cheira. Legal. Não tem cheiro aqui. Balinha de melão. Opa. Gostei. Nossa. É aquela balinha. Cara, a gente nunca lembra o nome da bala. Balinha de melão. Mano, muito suave o negócio. Lembra uma Sprite, só que de melão. Por conta da cor, ó. Um gostinho mais artificial de melão, né? Tipo... Apesar que lembra como se eu tomasse o liquidinho do melão. Ai, eu acho nojentinho aquele líquido grosso. É que também fica... Aquela baba de melão. Fica duas semanas o melão lá... Né? Como chama? Curtindo. Curtindo. Que nojo. Depois vem só a lama, né? É aquela coisa grosseira. Nossa, blau. Aquela de... Blau. Aquela do pêssego é boa, né, mano? Vapo, né? Vapo. É. Ó, eu gostei. Eu achei que combinou com a lata. Eu achei que não isso me frustrou as expectativas. Geralmente eu não gosto de bebida com gás, que deixa, mano, sabe? O quê? Você toma e já não aguenta mais. Eu sempre que vou tomar uma bebida com gás, eu balanço ela para sair o gás, entendeu? Mas, ó, a parte boa é que água e frutose, por mais que frutose seja açúcar, são os primeiros. Né? O Bob fica me zoando, porque agora eu falo, eu faço barulhinho com a boca, né? Nossa, não dá uma aflição. Teve, algum dia eu vi um vídeo de alguém fazendo, mano, a pessoa falava e fazia... Nossa, a pessoa que não corta as respirações e os barulhinhos de boca, né? Galera, ó, resumindo aqui, ó, lata colecionável. Tipo, é bem legal para quem gosta, né? E lá pegar todas. É, então, para quem é fã, eu acho muito legal, né? E é gostoso, mano. Para quem gosta de refrigerante aí e melão... Tipo assim, eu não tomaria porque eu não estou tomando refrigerante, né? Sim, mas é gostoso. É delícia, é delícia. Galera, agora eu estou ansioso, mano. Quando eu vi isso aqui lá no Rick Doces, mano... Eu não tinha enxergado. Você mostra logo que a galera não gosta de suspense. Ó, galera, Lindt de maracujá, um bombom, cara. Nem a Lindt Brasil, nem a Lindt Brasil trouxe. E o Rick Doces trouxe. Sim, tipo, bombom com mousse de maracujá. E é do país, whatever, né? Ninguém liga, né? Eu acho que... A Lindt é de qual país? Suíça. Suíça, né? Suíça, né? Então é da Suíça, por que não seria a Luísa? Suíça, é verdade. Por que seria a Luísa? Nossa, mas isso aqui podia ter muito no Brasil. Será que não tem, não? A gente é burro? Deve ter, deve ter. Eu estou falando... Eu acho que não tem, mano. É, vamos saber um dia. Ó, vai na Lindt, você que estiver aí passando pelo shopping, e olha pra gente, beleza? Se eu não me engano, tinha de outros sabores também, mano. Não, tinha. Você não quis estar... Nossa, que delícia, cara. Vamos ver quantos vêm? Delícia, cara. Nossa, que bonito. Puta, isso aqui vai me acabar. Isso aqui vai me acabar. Isso aqui é aquele bombonzinho depois do... Ai, que embalagem de presente. Depois do almoço, depois da janta. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Cinco aqui, dez. Vamos abrir. Divididinho pra nós, né? Vamos fazer o seguinte, você vai abrir um, e a gente vai dividir esse bombom. Ah, sai fora, mano. Tá me tirando. Mas, gente, olha que fofo. Eu estou mostrando aqui, ó. Deixa eu abrir com a galera aqui, ó. Olha que bonitinho, cara. Que bonito. Olha isso, galera. Nossa, mas é o bombonzinho presente. Parece um presente. Nossa. Ah, não te falei. Isso daqui não é moça de maracujá, não. É o quê? É zabalone. Trufa com recheio de zabalone crocante. Zabalone é um negócio de batido que vai um vinho. Aqui temos informação, hein, galera. Eu pesquisei antes de começar o vídeo. Você pesquisa e esqueceu. Esqueci, porque a minha memória é curta. Zabalone é uma sobremesa italiana, leve, que tem gema, açúcar e vinho marçala. A gente sempre passa a informação errada, né? O que é de melão, a gente fala que é de maçã verde, né? Maracujá, foda-se. É laranja, é maracujá. É laranja, é maracujá. É assim que eu vivo minha vida, tá ligado? A ignorância traz a felicidade, né? Vai. Vamos morder no meio, só para a galera ver. Mas eu colocaria inteiro. Olha, galera, como que é. Hum, crocante. Bem croque. Bom. Cara, gostoso, hein, mano. Realmente não é de maracujá. Ainda bem que você falou. Você ia falar, oh, isso daqui não é... Parece um licor dentro, tá ligado? Por causa do vinho, né? Uhum. Ó, mas é 10, cara. É, gostoso. Tem um licor, né? Uhum. Pode ficar com todos para você. Hum, eu não gosto de coisas licoradas. Não vai para mim. É bom. Eu gosto. Mas eu não amei. Cara, ó, pensa naquele chocolatinho com licor, que é meio whatever. Tem um licor no mercado aí, de chocolate? Que é o whatever total. É aquele mesmo sabor. É. Esse aqui parece que é o original, assim, digamos assim. Tipo, é diferente, tá ligado? Eu entendi, eu entendi. Não é o fundinho, parece que é um licor caprichado. Tem uns que parece que botam uma essência qualquer e fica no fundo. É, o resto parece essência, assim. Isso que parece que tá show. Mais qualidade, eu entendi. Eu gostei pra caramba, cara. É. Sério, é um momozinho pra depois do almoço, tá ligado? Depois da janta, do café da tarde, né? O que mais? Fala mais. Antes de dormir. Assim que acorda, né? É, beleza. Cara, teve uma época que tinha gender biscuit aqui em casa, mano, que antes de dormir eu ia lá. Sério? Uhum. Colocava inteiro na boca. E já era, tá ligado? Uhum. É muito gostoso, cara. Eu tô arregaçando nos ossos esses últimos dias, porque eu tô de TPM, então... É. Preciso, né? Pode ser o quê, né? Agora é o meu momento. A parte salgada é comigo, entendeu? Eu gosto demais. Ai. Ai. Mas que... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Isso demais. Gente. Ai. Isso demais. Ai. Ai. Eu tentei disfarçar, não deu. Nem um minuto. Nem um segundo eu consegui. Tentei disfarçar. Oh, meu Deus. Tadinho. Vamos lá. Gente, tinham várias lies dessa lá no Rick e a gente trouxe todas, mas a gente vai ter que dividir entre vários vídeos, tá? Sim. Essa daqui é de Finger Licking Braised Pork Flavor. Que isso, né? É tipo assim, ó. Finger Licking é aquela coisa que melam os dedos. De pork flavor da brasa. Porco é porco. Porco é torresmo. Aqui, ó. Sabor carne assada. Parece um torresmo na imagem que vocês estão vendo aí, ó. Parece, mas agora eu percebi que é uma carninha com barbecue em cima. É tipo isso. Tipo um molho, né? Mas dá licença. Manda, manda. E é uma lies no formato diferente, né? É, eu não sabia que tinha lies assim. É. Vamos lá. Legal, né? Explosão de aroma, hein? Vamos lá. Achei organizado da parte deles. Ó, isso aqui é a praticidade sem necessidade, tá ligado? Eu gosto quando é tacada aí dentro. Praticidade sem necessidade. Quer usar a lata? Usa roots pra gente se ferrar enfiando a mão lá dentro. É, aí agora eu vou pegar a batata, tem que ficar puxandinho assim, assim. É. Não gostei. Não dá nem pra disfarçar, colocar na bolsa, tá ligado? E você, dentro da bolsa, enfiar a mão. É. E outra coisa. Isso aqui, essa lata, galera, é menorzinha o diâmetro dela. É. Então não cabe a mão. Ah. Não caberia a mão. Verdade. Então assim, só crianças. Vamos lá. Vamos lá. A batata em si não tem um cheiro muito agradável, tá? Não gostei muito, não. É um cheiro, assim, de batata qualquer de churrasco, tá ligado? Um cheiro de sazon, sazon, sazon. É um tempero articial. Ó, eu achei ela bem diferente da... Eu achei ela mais grossa. Sim, deixa eu mostrar pra galera. Mais grossa do que aquela lá, qual que é a, mano? A... Pringles. Pringles. Ó, galera, ela é bem grossinha mesmo, meio texturizada. Bem texturizada. E bem, é, não... É, lisa. É, lisa. E ela tem um poder de destruição intestinal muito forte, né? Ela corta todo o céu da boca. Quanto mais destruição, melhor, tá ligado? Sim, e ela corta o céu da boca também, né? Sim. Mas vamos lá, né? Essa aqui. Nossa, me lembrou sucrilhos. Não lembrou? Uhum. Total. Que loucura. Galera, super crocante, sabor zero. Uma bosta. Né? Sabor ruim. Sabor zero. Eu não senti o sabor. Lembra sucrilhos sim, tipo... Parece o milho sem sabor. É, parece o sucrilhos em outro formato. Sabe sucrilhos sem sabor, sem açúcar? Sem, é. Com um pozinho de sazão de churrasco. Não, não dá aquela, tá ligado? Esse povo aqui, ó, gringo. Olha, quem fez essa batata não sabe o que é sabor. Não sabe temperar. É. Brasileiro sabe temperar. Tá, eu tô sentindo um gosto de churros. Tá, mas pro doce? É, tá mais pro doce. Será que é pra ser doce? Eu acho que pode ser porc, né? A gente tem uma refeita agridoce. Light, sweet and sometimes smoke. É. Então é pra ter um gostinho mais defumado com doce. Mas ok, é doce. Só que não tem sabor. É, o sabor é inexistente. Eu praticamente tô comendo a matriz só. Tipo assim, a base. Eu tô comendo a panqueca sem recheio, tá ligado? Faltou, hein? Intensidade, faltou intensidade aqui. Assim, mas tirando isso, eu gostei muito da textura da batata. A embalagem é legal, né? Dá pra guardar tranqueira, né? Deixa eu desejar esse sabor. A textura é perfeita, ela é super crocante. É. Se tivesse sabor... Mas é isso, ó. Vocês vão se inscrever porque a gente trouxe todos os sabores. A gente vai experimentando ao longo do vídeo. Vem, vamos ver se tem algum que salva. Vamos ver. Ajuda a nós chegar a um milhão de inscritos, galera. E comenta qualquer coisa. Se você gosta da gente, gosta desse quadro, pra gente sempre estar aqui... Comenta aí. Comente qualquer coisa, beleza? Hashtag qualquer coisa. Um beijo, gente. Tchau! Tchau!